Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno e você está no canal Techs F1 e dando sequência aos nossos vídeos para falar sobre AC, roteador Giga e por que você precisa, por que você tem que colocar. Eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo aqui para testar o Action 1200 e mostrar o aplicativo de funcionamento dele. Para quem não conhece, esse carinha aqui é um roteador AC, que eu já falei, tem uma tecnologia M1 Mimo que eu gostei bastante. As portas dele são Giga, 10-100-1000 e é um roteador preparado para, inclusive, rodar vídeos 4K. Ou seja, você que tem aí uma internet bacana e tem curtido os vídeos 4K, é uma boa opção um roteador Giga com tecnologia AC para você. Uma coisa que eu tenho que fazer, abrir um parênteses aqui para observar o seguinte, gente, número de antenas de roteador. Pelo amor de Deus, não é pelo número de antenas que o roteador é melhor. Não é simplesmente contar um roteador com 8 antenas, 9, 10, 10, 12 antenas, que ele vai ser melhor. Não. É só a gente entender um pouquinho que o seguinte, geralmente o roteador com 4 antenas, quando ele é AC, ele trabalha com 2 antenas para rede 5 GHz e 2 antenas para rede 2.4. Não quer dizer que ele é o melhor de potência no mundo. O que determina a potência do roteador é o hardware dele. Ou seja, se você quer um roteador que transmite sinal longe, você tem que observar uma opção que é dada em miliwatts, ou seja, um Mzinho maiúsculo e um W, um Mzinho minúsculo, perdão, um W maiúsculo. O miliwatts é que determina a potência do hardware. Então, quanto maior a potência em miliwatts, maior a transmissão de sinal do roteador. Visto que, basicamente, já é por padrão, cada antena do roteador é uma antena de 5 dBi. Então, assim, 5 dBi é 5 dBi. Agora, quando você tem uma potência de 200 miliwatts, uma antena de 5 dBi, é uma transmissão. Quando você tem uma potência de 400 miliwatts, uma antena de 5 dBi, é outro alcance de sinal. Então, não é pelo número de antenas. A antena tem o seu propósito e vale ressalvar aqui que alguns fabricantes têm antenas fake. Tem duas antenas aí que nem funciona. Então, não vai pelo número de antenas, não. Vá por funcionalidade, tá bom? Então, a gente vai testar aqui. Eu vou dar uma... fazer um teste nesse aplicativo. Vou te mostrar algumas coisas que você precisa entender no aplicativo, tá? Então, mas antes da gente começar, quero pedir para você seguir aquele procedimento. Ajude o nosso canal a crescer. Se inscreve no nosso canal aí, dá o like, ativa o sininho aí para receber notificações todas as vezes que a gente postar novos vídeos, tá? A gente vai estar separando eles aí em playlist e vai ficar mais fácil para você ampliar o seu conhecimento, tá? Então, vamos testar o aplicativo aqui do Action 1200. Fica aí até o final do vídeo para você entender tudo. Eu vou passar aqui da visualização da câmera para a visualização do aplicativo, mas fica com a gente que tem conteúdo bom para você aqui nesse canal. Bom, galera, vamos para o aplicativo aqui agora. Você facilmente baixa ele no Play Store, tá? Ou aí no seu Apple Store aí. É o Action 1200, esse aplicativozinho aqui, ó, que você consegue ver aqui na tela, é esse aqui, tá? Então, esse carinha aqui, a gente vai acessar ele e ele automaticamente conecta o seu roteador. Lembra de colocar a senha aí do seu roteador para você poder acessar ele direitinho, tá? Se você tem dificuldade de configurar, deixa aqui nos comentários que a gente passa para você como é que você vai fazer a configuração, mas é bem básico, tá? Eu vou aqui, vou iniciar o aplicativo. Logo que eu abro, ele me dá aqui alguns dispositivos conectados, né? É uma casa normal, de gente normal, então tem todo tipo de dispositivo aqui, tá? Tem a TV que está conectada, tem um laptop, tem alguns celulares aqui, tem algumas câmeras, tá? Conectadas aqui. Então, ele já aparece o dispositivo e aparece o consumo também dos dispositivos, tá? E isso também é válido para a gente entender que, embora a gente ache, né, que a gente consome muita coisa, o tempo todo acaba que a gente consome bem pouquinho, tá? Se você acabar parando para pensar, né? O nosso consumo não é tão alto de internet assim. Mas ele tem algumas ferramentas aqui interessantes e eu quero mostrar para vocês as ferramentas aqui, tá? Primeira coisa que é bem importante a gente utilizar, acho que vale a pena, são as informações aqui do roteador, que ele dá aqui quanto tempo que ele está conectado, DHCP, a versão do firma, inclusive, ele te avisa quando tem atualizações para fazer, né? Atualizações de firma e são praticamente automáticos e você só tem que autorizar, ele já baixa e já instala automaticamente, tá bom? Temos aqui também a parte de Wi-Fi que você pode gerenciar, tá? A senha, tanto, como eu disse, ele é um roteador AC, tanto da rede 2.4 aqui, como a rede de 5 GHz, você pode configurar, tá? E você pode também esconder a rede Wi-Fi, ou seja, quando você tem essa opçãozinha aqui, esconder rede Wi-Fi, que você está vendo aí na tela, se você habilitar, o seu Wi-Fi fica oculto. Isso é muito importante para quem não quer revelar aí o Wi-Fi para ninguém. Então, o que você faz? Você esconde, primeiro você conecta todo o dispositivo, depois põe para esconder, quem tenta escanear para ver a rede não consegue. Então, obviamente, dificulta, né? Para a pessoa poder conectar seu Wi-Fi, caso ele não seja autorizado. Botãozinho de reiniciar, logo depois do Wi-Fi, aqui. Tem aqui as configurações de internet, você pode colocar DHCP, IP estático ou PoE, tá? PoE é aquela opção quando o seu provedor de internet local, permite que o seu roteador faça discagem para conectar a rede dele. Então, aqui que você configura, né? Você pode colocar o usuário sem do PoE, ou se você é IP estático, coloque as opções aqui de IP e conecte. O meu está em DHCP, não precisa mudar, tá? Logo depois tem sem login, aqui você configura a sem login do seu roteador, antiga, nova e confirma. Ele vem com admin, admin por padrão, depois você pode mudar, é bem facinho. Aqui que é uma parada bacana, quando você bloqueia a internet de alguém para, tipo, fazer um controle parental, você que é pai, você que é mãe, quer dar aquela bloqueada na internet para o filho não varar a madrugada aí e acordar cedo para a escola, aqui pode fazer, não me batam aí, crianças, porque, cara, é a opção que tem e tem que usar quando tem que usar. E é isso que é a vida, é assim. Então, vamos lá. Tem os bloqueios, tem os LEDs, isso aqui é bem bacana para quem não gosta do LED de roteador aceso, principalmente quando está no quarto. Se a noite te incomoda, você pode desligar os LEDs do roteador, tá? Aqui, padrão de fábrica, com certeza, não clique nesse botão se o seu roteador já estiver configurado, senão você vai ter problemas, vai precisar configurar tudo de novo, tá? Então, aqui, mais para cá, ele tem algumas outras funções aqui, esse botão de acelerar o Wi-Fi é bem bacana, ele escaneia as interferências que tem e automaticamente ele já foge. Eu, no começo do canal, fiz muito vídeo sobre isso, sobre interferências do Wi-Fi, como melhorar o alcance aí do sinal Wi-Fi e aqui você consegue acelerar o Wi-Fi automaticamente. Então, clicou nesse botão, ele escaneia os canais, varre os canais que estão mais tranquilos e ele já aplica para você. Então, para você que não entende muito essa parada de configuração, esse é um roteador bacana, porque por esse aplicativo você faz bastante coisa, tá? Rede visitantes, aqui você pode colocar uma rede visitantes e dizer o tanto de banda, né, que essa rede visitantes vai navegar. Então, assim, se você tem o problema de sempre ter que compartilhar o Wi-Fi com muita gente e quer, assim, preservar a sua navegação com a melhor banda ou dar uma banda o suficiente para as pessoas navegarem, aqui é uma boa opção. Então, você vai lá, cria uma rede visitantes, aqui já tem uma criada, ó. Eu coloquei limite de banda de 10, validade de 4 horas, ou seja, a 4 horas o dispositivo é desconectado automaticamente, tá? Então, ele renova bastante os IPs aí e não deixa a sua rede pesada gravando na memória dispositivos que vão conectar na sua casa a cada uma vez por ano. Igual, por exemplo, você deve ter recebido muita gente no Natal e Ano Novo na sua casa que talvez volte só ano que vem. Então, para não ficar aquele monte de memória aí no seu roteador, a cada 4 horas ele refaz os logins de todo mundo. Quem não tiver conectado, ele já coloca para fora automaticamente. Então, eu crio aqui, eu coloco limite de banda, tá? Pode ser personalizado ou não ter limite, se você não quiser. A validade ali, tá? 4, 8 horas ou sempre ativo. A senha do Wi-Fi, o nome da rede Wi-Fi, tanto para o 2.4 quanto para o 5.8. Ficou bem bacana, eu usei essa funcionalidade aqui e realmente funciona esse negócio, tá? Aqui a gente pode agendar o funcionamento, tá? Eu posso aqui, ó, colocar, ele vai desligar durante esse período aqui, tá? Mas eu como não quero colocar o desligamento automático do roteador, então eu deixo ele ligado. Isso também serve como controle parental, tá? Você quer limitar aí o uso da internet por conta de horário e essas coisas. Aqui no agendamento Wi-Fi você consegue fazer isso muito facilmente, tá? Então, veio aqui no agendamento Wi-Fi e clicou. Aqui, ó, você pode configurar, ó, aqui você configura os dias e o horário, que é o período. Por exemplo, de meia-noite às 7 horas da manhã, ele vai permanecer desligado, tá? Então, fora desse horário, ele vai ligar. Então, ele desliga à meia-noite e volta a ligar às 7 horas da manhã. Isso é muito bacana. Se você tem que controlar aí o acesso ao roteador, o acesso à internet, isso é uma função bacana para você que é pai, você que é mãe. Quer limitar aí o acesso do seu filho para ver se depois de determinado horário ele não tem acesso à internet, está aí. Desligou o roteador, não tem. Meu pé me dói, né? Obviamente, você vai ter outros meios de controlar, inclusive o 4G do seu filho, mas enfim. Essa é uma boa opção para você desligar o Wi-Fi aí no horário que você pré-determinar, tá? Então, eu vou desligar aqui. Não preciso dessa função. Vou voltar. Aqui eu tenho como trabalhar também na potência. A potência no modo aqui atual, ela está alta, tá? Então, é para poder alcançar os dispositivos que estão mais distantes. É bem bacana. Ele está mostrando aqui. Eu só escorregar aqui, eu posso diminuir a potência, aumentar a potência, tá bom? E aqui na parte de segurança, tá? O que ele vai fazer? Ele vai verificar se está tudo certinho, tá? Vai ver a senha em login, a senha da rede Wi-Fi, proteção contra fraude de sites e proteção contra ataques. Ele já tem um firewall dele, tá? Então, é bem bacana porque você fica mais tranquilo na sua navegação. Então, é um bom roteador. Eu, particularmente, estou testando ele já faz quase um mês. Eu estou gostando bastante. Justamente por essas facilidades e por ter a rede 5G, por ter a tecnologia AC, os dispositivos conectados a cabo nele, melhorou muito, tá? Conectado também no 5G. O nosso notebook aqui, ele é 5G. Melhorou muito para a gente poder visualizar vídeo, fazer trabalhos, baixar alguns conteúdos também, ele melhorou bastante. Então, assim, se você precisa de um roteador, estou aí uma boa dica, um roteador que tem atendido bastante todas as necessidades mais básicas que a gente tem, tá? Principalmente porque tem esse aplicativo aí que tem bastante funcionalidade, tá? E que te permite uma gerência bem bacana dele, tá? Fazer um controle de horário de ligar e desligar, desligar os LEDs do roteador. Então, assim, tem uma gama de funções bacana. Então, se você está precisando de um roteador Wi-Fi, está aí uma boa dica para você, tá? Existem outros mercados muito bacanas, mas eu passei isso como exemplo. Não quer dizer que o conteúdo que você aprendeu aqui sirva só para esse roteador, não. Você pode aplicar isso para outros roteadores que você também for comprar, tá? Espero ter ajudado você a tirar todas as suas dúvidas sobre tecnologia AC. Aguardo os próximos vídeos. Um abraço.